Foi o primeiro at-trick de Gonçalo Ramos na equipa principal. Tem medo que estas boas exibições do jogador o façam entrar ainda mais em destaque no mercado e perdê-lo já este verão, no final de agosto? Tem esse receio? Não, eu tenho muita felicidade por o ter como jogador e penso que ele também está feliz no Benfica. O Phil jogou muito bem, hoje foi muito importante, concluiu boas jogadas de ataque. Com os jogadores à sua volta, o Rafa, o Neres, o João Mário, é sempre preciso um jogador muito presente na área e o Gonçalo esteve muito bem. Claro que é um jogador interessante para outros clubes também, mas não é só eu. O Benfica tem muitos bons jogadores. De momento estou muito satisfeito por ele ser o meu jogador e, quanto ao resto, logo vamos ver o que acontece no futuro.